E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com... Opa, esqueci de ligar a luz, gente, perdão, tô todo escuro, peraí, 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 liguei a luz, agora vocês vivem! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha de GTA e hoje uma corrida de drift no céu. Os carros têm que ser potentes, então eu peguei um carro potente, eu não sei, eu tô meio preocupado na real, porque eu acho que vai dar merda, mas tudo bem, vamos ver o que acontece, né jovens? Daí a galera da Patifaria lotando o mapa, e mano, eu não faço ideia do porquê que chama drift esse mapa, mas acho que a gente tem que fazer drift aqui no céu, então eu peguei esse meu carrinho aqui que ia ter na Dex, né? E ele é muito da hora, isso é um fator bem legal de se comentar, que é um carro bem da hora. Bom, partiu, estamos indo muito bem, caralho, ah, 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 não pode cair, calma, por enquanto tá tranquilo, não precisa ir driftar nada, cara. Agora, uou, 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 nossa, né, que já é sambamo, e agora? Ah, garoto, consegui, beleza, caímos direitinho, a galera já caiu ali pra fora, a gente vai continuar aqui na pista, mano, o mapa é muito irado, velho, vai, bem difícil. Oi, meu carrinho, velho, meu gauntlet funcionando, muito bem, diabos, estão felizes com o desempenho do veículo, aqui é automotivo do gauntlet, da última vez que eu joguei potente, joguei com o meu sabre turbo, e ele tem um negocinho lá atrás, isso me irritou pra caralho, mas o gauntlet não, velho. Olha que da hora, mano, caralho, a pista é um circuito, tio. Ah, aqui é a hora que a gente tem que se dropar, né? Ah, garoto, sambation, sambation muito rápido, jovens, nossa senhora, deveria encerrar esse vídeo aqui, porque não é sempre que eu ganho, mas como foi muito rápido, eu vou repetir, e vou repetir ela no modo GTA, e vou ver se algum outro carro se adapta bem a essa corrida, eu só sei que eu ganhei, fazia tempo que eu não ganhava, jovens, me segura. Bom, a gente já volta, não sai daí. Pô, já que o mapa se chama Drift, eu vou com o meu carro de Drift, que é o meu futô, certo? Não é um bom carro, eu não devo ganhar, mas eu já ganhei, né? Eu tô com certeza ali, porque é raro eu ganhar, então eu ganhei, então eu não vou nem ficar muito, ah, chorando, sabe? Não, tem caô não, vai assim mesmo, jovens. É o seguinte, eu estou agora de Futô, Futô, Drift, assim, esse é do Drift, jovens. E a gente coloquei o Chuvoso também, tá tarde, Chuvoso, e o mesmo mapa, que é essa engenhoca maluca aí, só que duas voltas, então a gente vai fazer o percurso quatro vezes, porque eu fiz o percurso duas vezes com uma volta, então com duas voltas a gente vai fazer ele quatro vezes, nossa, meu carro vai ser bem lento, e agora vai ser só pra sofrer. Que merda, né? Não dá, o foda do Futô é que ele é muito lento, mano. É até um carro de Drift, e bem maneiro o Drift de passar, mas é muito lento, né, velho? É isso aí. Eita porra! Vai, alto, eu ganhei tão fácil que eu queria dar um pouco de chance pra galera nessa. Desculpa aí! Desculpa, quando é muito fácil não tem graça, o negócio é difícil. Pô, mas pra ir por falta de difícil, eu fiquei em último, né? Caralho, não era pra ser tão difícil. Puta aí que pariu, mano, o Futô foi uma péssima escolha. Nossa, uma terrível escolha. Nossa, uma escolha muito merda. Mas tudo bem, eu tô me divertindo agora com o Futô. É que o Futô é mais legal pra dar na cidade, né? Ai merda, que cagado. Ah! Droga! Puta, vai ser foda, mano. Até acertar a queda aqui é difícil, porque a física do carro é completamente diferente. Que merda, hein? Bom, tô bem fodido, né? Essa é a verdade, vamos jogar aqui, ó. Mais devagarzinho. Não! Vou tomar o ANC. Ganhei uma e cheguei em último na outra. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Isso aqui você tá vendo o canal do Patop, né? Ah, não, peguei o checkpoint. Vamos, vamos, vamos. Meu carro não arranca, velho. Que agonia. Não, dá muita agonia. Vai, drift aqui, ó. Ah, porra! O cara me jogou pra fora, velho. Mano, de primeiro eu vou tomar o ANC, velho. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa, ó. O brother vai me esperar ali. Mas mesmo assim eu vou... Eu já tô me sentindo humilhado já. Ah! Não me derrubar. Para! Para de me derrubar, filha da puta! Para! Para! Filha da puta, mãe. Ele tá me derrubando. Não! Sai com o baritinho, seu puto! Ah! Consegui. Vamos ali, hein? Caralho, você foi um péssimo carro, velho. Essa porra! Não! Vai, continuamos. Continuamos. Oh my! Oh my! Aí você vai jogar aqui, ó. Bela aterrissagem, jovem. Tô pior que são quatro voltas. Fudeu. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, galera. Pera, vamos ter pra brincar mais no mapa, né? Ó, o drift, ó, o drift, ó, o drift, ó, o drift, ó. Oh my! Oh my! Ó o drift! Ai! Caralho, essa pista pode chumar tudo. Mesmo pista de drift. Não consegue driftar aqui nessa porra, não, velho. Você tá maluco. Agora, bora. A linha aqui, ó. A linha arranca, rapá. A linha arranca, rapá! Yo! Não! 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 Boa, garoto! Tu tá me tirando, jovens. Olha aqui, ó. Me joguei. Já dei aquele dropzinho. Peguei o bagulho. E falta só, mais uma vez, o percurso. Vamos ver se eu consigo tomar aí, com a ajuda da galera, o não-NC, né? Que as pessoas estão me esperando. Partiu. Bora de novo. Mais uma volta, jovens. Ó o drift, ó o drift, ó o drift, ó. Não tem drift, não, cuzão. Ah! Ah! Que merda! Por que já drift? O mapa é legal. O mapa não é bosta. Mas drift foi um nome ruim. Não tem nada de drift nesse mapa, velho. Você tá maluco. Tá maluco. Você tá maluco, jovens. Não, não tem nada de drift nisso aqui. Mas no máximo você passa um apertinho com o drift ali, mas não drift tá nada. E tá. Bom, o meu carro tá driftando, né? O meu enxu do meu carro, ele drifta mesmo. Ele não consegue acelerar em linha reta. Ele só consegue driftar. Ó! Você é louco, hein, velho? Pelo menos numa cena bonita, a gente vai capturar. Ai, filha da puta. Me distraio. Ó, não deu certo ainda. Eita, cuzão. Ó, o Jodé Suado meteu um NC ali pra mim. Mas eu acho que não. Acho que o sexto terminou agora. Deixa eu... NC. Ha, 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 ha. De primeiro pra último, jovens. É assim que eu tô entendendo mais esse vídeo. Se você gostou, avalia. Deixa o seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Espero vocês aqui numa próxima. Um abraço do Patóssio. Até lá. E valeu!